Olá, coleguinha! Tudo bom com vocês, meus amores? Levou susto? Espero que não. Eu não levei susto. Eu não me assustei, coleguinha. Você que tá aí do outro lado, não tá rindo de mim não, né, coleguinha? Levou susto? Tá rindo? Tá rindo, coleguinha? Ai, não ri não. Alegria do Senhor, nossa força, né, pessoal? Vamos se alegrar. Se alegrar sempre, né? Ó, hoje eu vim aqui chamar vocês, porque eu quero mostrar pra vocês como que eu faço o meu arroz com giló. Você gosta de giló, coleguinha? Bota aí na descrição do vídeo aí se você gosta de giló. Você gosta de giló? Eu adoro giló. Tem gente que fala assim, ah, não gosto de giló, porque o giló ele amarga. Depende da forma que você fizer. Se você fizer ele de um jeitinho legal, ele não vai amargar. Hoje eu quero chamar você pra me acompanhar como que eu faço o meu giló no arroz. Tá bom? É simples e fácil. Tá legal, coleguinha? Ó. Vamos lá? Vamos lá, coleguinha? Ó, mas antes de tudo, entra aí, deixa o seu gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho pra que você possa receber as minhas notificações e, ó, se você gostar, fica à vontade, ó, compartilha o vídeo. Pode compartilhar à vontade. Vai, vai, coleguinha. Compartilha aí, vai, vai, vai. Ajuda eu, coleguinha. Ajuda eu, vai. Ajuda eu, coleguinha. Ô, compartilha o vídeo aí, vai. Tá bom, meus amores? Ó. Beijo no coração de vocês, tá? Ó, vocês são dez, tá? Tchau. Tchau, 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 tchau. Fica com o vídeo aí. Ai, contada. Bora. Então, meus amores, aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Oi, coleguinha. Vamos lá? Ó, aqui tá o arroz. Eu já lavei o arroz. Tá bom, meus amores? Aqui está o giló. Deixa eu chegar vocês pra cá um pouquinho aqui. Comigo aqui, pra me acompanhar aqui, ó. Tá dando pra vir aí? Ó. Vê se dá pra vocês verem aí, coleguinha, ó. Aqui está o giló. E eu botei aqui uns pedacinhos de pimentão aqui. Tá bom, coleguinha, ó? Aqui, no caso, tem três giló. Três gilózinhos que eu achei ali na geladeira. Como só tem três, né? Tem pouco. E eu vou aproveitar esse giló. E vou botar ele no arrozinho, tá? E botei um pedacinho de pimentão picado aqui, pra poder dar mais um gostinho. Tá bom, meus amores? Aqui está a água. Que eu separei com o arroz. Esse vinagre não é pra usar. E tá aqui. Então, vamos lá. E o sal que você vai colocar aqui a gosto, tá bom? Aqui, no caso, o óleo já está... A panela já estava no fogo. Agora eu vou colocar o óleo. Depois que eu colocar o óleo aqui, eu já vou botar uma cebolinha. Vou fazer com cebola. Eu gosto de arroz com cebola. Esperar ela só um pouquinho. Você pode botar alho também, tá, coleguinha? Não deixa ela entretecer. Aí aqui eu já coloco automaticamente o giló. Ó. Eu estou colocando aqui o giló. Você já viu como é que eu faço o arroz aí, né, coleguinha? Vocês já viram, né? Eu não sou muito de ficar curando arroz, não. Você bota aqui o giló. Você corta, pega o giló, descasca ele. Se você comer com casca, não tem importância, tá? Você pode botar com casca mesmo. Aqui eu tiro um pouquinho da casca pra eles não reclamarem. E a quantidade de giló não é a quantidade que você quiser colocar. Se você gosta de muito, você bota. Se você gosta de pouco, você bota pouco, tá bom? Eu aqui, no caso, só estou colocando três, porque é os três que estavam ali na minha geladeira que sobrou. Aqui eu já coloco automaticamente o arroz. Eu lavei. Ó. Já venho com água, ó. Olha isso, pessoal, ó. Ó. Tudo ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores, ó. Eu fiz isso aqui, ó, pra pegar o arrozinho que estava aqui, ó. Aí eu já vou aqui, já coloco uma aguinha também no arroz. Deixa eu chegar pra cá. Vamos fazer um arrozinho aí com alegria, coleguinha. Ó. Aqui, ó. Agora eu coloco um salzinho. Não boto muita água pra não ficar. Tá, tá bom? Pra não empatar. Aí eu venho com o salzinho. O sal é a gosto, tá? E se você quiser aqui, pessoal, vocês também podem colocar uma salsinha, cebolinha, sei lá o nome daquilo. Vai dar um gostinho também, a mais. Tá bom? Deixa eu ver se tá bom. Ó. Tá ótimo. Agora aqui é só eu tampar, deixar cozinhar, e já já eu volto e mostro pra vocês como é que ficou. Tá bom? Tá bom, coleguinha? Volto já, hein? Ó. Deixa o joinha aí, colega. Ó, madada. Aqui tá um arrozinho, um feijãozinho aqui, ó. Aqui, ó. Meu feijãozinho já está aqui cozinhando também, que eu já vou temperar ele já já. E daqui a pouquinho eu volto pra mostrar vocês como é que ficou, tá? Faz aí, coleguinha. Faz esse arroz aí na sua casa aí. Vamos lá, meus amores. Vê como é que ficou. Ó. Tá prontinho. Olha, ficou soltinho. Ai, coleguinha. Coleguinha, tá soltinho, ó. Vai dar um fogo. Deixa eu botar um pouquinho aqui pra ver como é que ficou, pessoal. Vou mostrar pra vocês. Pra vocês verem como é que fica esse arrozinho. Hum, adoro gelózinho. Você gosta de geló? Ó, botei assim, né? É assim, ó. Um pouquinho de cebolinha aqui, coleguinha. Ó. Ai, que bonitinho. Olha, coleguinha. Ai, coitada. Faz aí. Delícia. Ó. Delícia. Tá gostoso. E aí. E aí Tchau.